Fala galera do meu canal, eu sou a Paloma Eduarda, bem-vindo ao meu canal. Curte, compartilhe e dê seu like. Eu tô fazendo um vídeo da Lorena, ela é o Kiki Sássica da Cegonha Katia Riboni. Coisa mais linda, olha. Toda detalhada, ela tem linguinha, tem olho azul, tem cílio. E ela é muito linda. Ela tem, é o Kiki Sássica, né? Ela é de pano, todo de pano. Tem chupeta magnética. A chupeta. Ela é todo de corpinho. Membro inteiro. Membro inteiro, a cabecinha gira, ela tem banquinho. Ela tem cabelo peruquinha, é muito bom. E a cegonha dela é Katia Riboni. E é de São Paulo. E é muito fofa. A pintura da Katia Riboni é muito legal. Ela vende por país todinho. Ó, os dedinhos, tem unha, tem pezinho, tem tete e pezinho. Fala, galera, eu sou o Loulinjo. Esse é o Loulou. É o Lorenzo e esse é a Lorena. 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 Esse é o Lorenzo. Ele é do Kiki Noelle. Foi feito em Recife. Ele é lindo, mamãe. Ele é muito lindo. Tem olho verde. Lindo verde. Ele é todo de pano, mas é 3, 4. 4 na perninha, 3, 4 no bracinho. É muito lindo ele. E eu vou fazer bastante vídeo pra eles. Vai chegar o outro neném. É o Bento. Vai chegar o Bento. Olha, hoje é mais linda. Lorena e Lorenzo. Todo de corpinho, roupinha, trabalhada. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.